Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Razão Pastor Alemão. Para os que são maus no canal, sou Tadeu Cartagio, criador há 40 anos, ex-juiz de criação e seleção pelo CBPA Ecoapa. Desculpem o período sem vídeo, mas estamos retomando agora. Hoje vamos dar continuidade e concluir a série sobre as cores do Pastor Alemão e falar sobre outras cores ainda não reconhecidas pela Vusev e o FCI, embora algumas reconhecidas pela America Kennel Club. E vamos ao vídeo. Como falamos no nosso último vídeo sobre a genética da cor cinza no Pastor Alemão, cujo link está no card acima, A forma mais comum de transmissão das cores no Pastor Alemão é através da série Agut. Há uma outra forma de se obter a cor preta, só que na forma dominante, através da série K, responsável pela cor preta em outras raças e em alguns outros pastores alemães, como vimos no vídeo sobre a cor preta. Vamos falar agora um pouco sobre as cores não reconhecidas do Pastor Alemão. Temos duas outras séries que afetam as cores dos cães, que são a série D para diluição e a B para preto marrom. Na série D, o alelo dominante é D maiúsculo. Se tivermos alelos homozigotos D maiúsculos ou D heterozigoto acoplados na série de diluição, As capas pretas não são afetadas por este gene, mas se tivermos um homozigoto D minúsculo, o preto se transformará em azul. Todo o pigmento preto sobre o cão, onde quer que o encontremos, até mesmo na pele, no focinho, ficará do preto ao azul. E o bege parecerá um pouco mais claro. Este gene afeta tanto o pigmento vermelho quanto o preto, mas é mais evidente no preto. Cães diluídos têm um olhar âmbar, ou seja, um olhar com os olhos mais claros. Esse azul que chamamos, parece mais um cinza da cor do aço. Outra série de cores caninas é a série E. Na série E temos cinco alelos, onde apenas um é encontrado em Cocker Spaniel e outro em Saluki. E cães semelhantes, mas temos em E maiúsculo e E minúsculo como possíveis alelos e em muitas raças de cães. E maiúsculo é o dominante superior e é o alelo com o focinho preto. Quase todo pastor aleão hoje tem um homozigoto, e deve ser assim. O focinho preto pode cobrir o focinho de uma pequena faixa preta ao redor dos lábios, até um rosto todo preto, cobrindo às vezes também o peito e as pernas, como em alguns pastores belgas malinois. E maiúsculo é o segundo alelo no gráfico de dominância, e deixou a série Goethe sair. E E minúsculo é o menos dominante, o alelo fogo recessivo. Quando dois E minúsculos se encontram em um cão de uma forma homozigoto, não teremos pigmento preto no pelo do cão. Esta combinação inima a produção da cor preta nos pelos e apenas nos pelos, não na pele, nariz ou olhos. Todos os pelos ficaram castanhos. O quanto de fulgo vai depender sempre do fator I ou GNI, como vimos anteriormente. Bem, esta é a combinação que causa a cor branca do pastor branco, hoje chamado suíço, uma vez presente nos cães pastores alemães porque Greif, o avô de Orend, era um E minúsculo mozigoto, um cão fulgo recessivo e agora quase desapareceu, mesmo que às vezes um filhote branco nasça de dois cães coloridos. Por isso, cruzar um pastor branco com um pastor colorido quase nunca vai gerar filhotes brancos. Vai se juzgar apenas ao gen de cor e carrega apenas a série E. Bem, em ambas as séries D, B e E, mesmo que não sejam apreciados, ainda estão no genoma do compastor alemão. E às vezes podem nascer cães fígado, azul, lilás ou fulgo excessivo, que é o branco. Como dissemos antes, não é fácil remover alemães excessivos porque eles não podem sair por muitas gerações, até que um cão que o carrega encontre outro. E como é apenas um problema de cor, não faz sentido não reproduzir um possível portador de um desses três alemães excessivos se o cão for bom e saudável. E é mais fácil retirar os alemães dominantes, como o tigrado, ou ter presenso e agora desaparecidos da raça. As pessoas falam sobre os problemas de saúde com cores diluídas, mas não é bem assim. Cães diluídos são cães saudáveis, só não apreciados. 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 E aí, eu vou falar do pastor Panda. Qual a sua origem? Pastor Panda, como qualquer outro pastor, é um descendente de Beowulf e Orland. Beowulf, como se ouviu Orland com Grafrat, foi pai de quase 100 filhotes, muitos por endogamia. Orland, era claro, foi o pai fundador da raça pastor alemão selecionado a dedo por Max von Steffens em 1899 na Alemanha. Sindhu Iteker criou acidentalmente o primeiro pastor alemão Panda registrado no ano de 2000 nos Estados Unidos. O pai era Brian von Wolperhoewen, com Schutzen 3, capa preta, que tinha registro na SV. Cynthia Machen-Espach, uma pastora preta sorda, era a mãe do filhote e fazia parte do registro do American Kennel Club. O American Kennel Club provou, por meio de testes de DNA, que o filhote de pastor alemão chamado Lyricus Frank von Dfernon, ou simplesmente Frank, era um pastor alemão de raça pura. O pastor alemão Panda enfrentou resistência durante grande parte de sua existência. Os donos de Frank também tiveram suas dúvidas quando fizeram o teste de DNA. Seus proprietários, posteriormente, a registraram no American Kennel Club, e ela passou na pontuação do OFA, ou seja, todas as suas articulações de cotovelo e quadris eram normais. Frank foi a única filha Panda dos seus pais, apesar de mais três cruzamentos. No entanto, muitos dos filhotes de Frank expressaram padrões de Panda. Muitos clubes que registram pastores alemães, juntamente com o American Kennel Club, desqualificam cães com qualquer coloração branca de anéis conformacionais. No entanto, eles não excluem cães de seus registros com base na cor. A Alemanha proíbe o registro de pastores alemães brancos. Alguns criadores ainda mantêm crenças de longa data de que os pastores Panda têm e transmitem o gene branco, e pior, causam desbotamento em cães com outras cores do padrão. Eles compartilham todas as mesmas características do pastor alemão, exceto a cor, e não sofrem de problemas de saúde adicionais. Pesquisas posteriores revelaram que o padrão Panda, embora semelhante à expressão malhada em outras raças, foi uma mutação espontânea relativamente recente. Como os pastores alemães Panda diferem dos cães malhados de outras raças? A compreensão dos cientistas sobre o papel dos genes nas cores de cães ainda está evoluindo, especialmente no que diz respeito à aparência do branco. O malhado em muitas raças é uma expressão no locus S. O padrão da cor da pelagem é complicado em cães porque não é apenas o resultado da genética, mas também recebe codificação específica da raça. Malhado é a expressão de manchas ou manchas brancas. Muitas raças de cães carregam o gene malhado no locus S. Os alelos S podem ser incompletamente dominantes ou recessivos. Se recessivo, os cães devem ter ambas as cópias do gene malhado em S para ter marcas brancas. Alternativamente, o domínio incompleto significa que uma cópia do gene malhado pode mostrar algumas marcas brancas, enquanto duas cópias produzem áreas mais dramáticas de branco, ou mesmo branco sólido. Um exemplo de animal que exibe dominância incompleta do gene malhado e grandes variações em sua expressão é o budóg. Várias raças, como o dog alemão, o cetre irlandês, o boston terree, exibem marcações simétricas do tipo branco irlandês, enquanto outras, como o dutchum, são mais aleatórias. Para confundir ainda mais a questão, o branco irlandês é um padrão específico que você vê em coles e outras raças missionadas assim. Um padrão branco irlandês está entre as variações de cor de pelagem mais simétricas e envolve um gene recessivo no locus S, que é distinto do gene malhado. O gene panda no pastor alemão é uma mutação em kit. E foi em 2016 que o UC Davis descobriu que uma mutação no gene kit era responsável pelo padrão panda em pastores alemães. Embora originalmente surgindo espontaneamente de paz cor padrão, o padrão de pelagem do pastor alemão panda é um gene dominante. Qualquer cão com gene para a coloração do panda exibirá o padrão branco simétrico e passará o gene para 50% dos filhotes. Panda é um tipo de padrão malhado. O branco geralmente aparece minimamente na ponta da cauda com uma mancha branca no rosto, um anel branco ao redor do focinho, um respingo no peito e na barriga e uma coleira no pescoço do filhote do pastor alemão panda. Os indivíduos podem exibir mais ou menos branco, mas o padrão permanece semelhante entre os cães. Outra característica única do gene panda é que duas cópias são letais, matando o embrião antes de um desenvolvimento completo. Ele compartilha a letalidade embrionária em comum com o gene merlin. Muitos pastores panda têm uma cor base de preto e castanho, mas o padrão também pode aparecer em cães azuis, pretos ou fígado, bem como fígado e castanho, cinza e castanho ou azul e castanho. Ou seja, são capa pretas diluídas. O que o geniquite faz? O geniquite, também conhecido por outros nomes como receptor tirosinikinase e pillbal trait protein, contém um projeto para a produção de proteínas que transmite informações importantes da superfície da célula para as zonas de trabalho internas. Assim, o kit possibilita processos como crescimento celular e migração de células para suas áreas específicas de função. Por exemplo, os genes kit garantem que as células responsáveis pela função nervosa no intestino cheguem ao intestino delgado. Da mesma forma, os genes kit direcionam as células de pigmentação chamadas melanócitos para migrar em todas as áreas da pelagem mais pertinentes no pastor alemão panda. Onde os melanócitos não chegam é onde você vê manchas brancas. Uma área que você pode não pensar com frequência em relação aos melanócitos é a que diz respeito ao olho. Passores panda podem ter olhos azuis se a mutação kit afetar a migração de melanócitos para eles. Portanto, não faz sentido colocar para dormir filhosos de cores indesejados, pois eles são cães normais e saudáveis. Bom pessoal, este foi o vídeo. São cores ainda não aceitas pelo padrão da raça, mas são pastores alemães com qualidades, apenas com diferentes cores e que podem ser excelentes cães de companhia ou guarda. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like e acionem o sininho para serem avisados sobre novos vídeos. E se inscreva no canal, é de graça e nos ajuda a continuar este nosso trabalho de divulgar a raça pastor alemão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.